Bom dia domingão aí, final de Santos e Palmeiras A praia tá até vazia aqui Vai tudo ver o jogo aí Se gostar deixa o like, compartilha Não esqueça de subscrever Que é uma excelente semana pra vocês Eu entre as quatro ainda Eu tenho que entrar porque Fico de plantão no domingo Então eu tenho que entrar Aí é foda Se tiver uma Então já é umas dez horas da manhã A supervisão precisa ficar preocupada Que a gente já entra Então eu só vou gravar rapidinho Eu vou pescar hoje, pescar ali no canto Pescar naquele canto ali Depois da placa do bombeiro Pra ninguém ficar estrovar E ali tem peixe nas pedras Tá ligado? Descente semana aí, falou Academia, academia aí, academia aí Pessoal do domingo aí Pessoal do domingão, mano Domingo tem gente que treina Opa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL